Hoje o governador Wilson Lima participou do programa Agora, ele fez um balanço da administração deste ano e também falou sobre os desafios para 2020. Durante a entrevista o governador Wilson Lima destacou a liberação de recursos do FTI repassados ao interior para ampliar o atendimento à saúde básica, além da ampliação de ofertas de medicamentos na SEMA e o processo de reformulação nos hospitais João Lúcio, Delfina Aziz e Francisca Mendes. Para que a gente possa aumentar a oferta de procedimentos cirúrgicos principalmente para as crianças que têm cardiopatia congênita e em 2020 nós vamos iniciar um processo de reforma e ampliação do hospital João Lúcio, que é uma referência ali na Zona Leste. Estamos também tomando algumas medidas para aumentar a quantidade de cirurgias lá no Delfina Aziz. Esse ano nós saímos de zero para 1.170, mais de 1.170 cirurgias realizadas. Na segurança, Wilson Lima lembrou da entrega de quase 30 mil itens para as polícias como fuzis, escudos, munições, veículos, além das promoções da categoria e novas estruturas na capital e no interior. Delegacias da mulher, nós inauguramos duas novas delegacias, quando eu assumi o governo só tinha uma, agora tem uma lá na Zona Norte, ali no bairro Cidade de Deus e outra na Zona Sul, aqui da capital. Também inauguramos o SAMIC, que é um serviço de apoio à criança, à mulher e ao idoso no interior, lá no município de Itacoatiara. A aprovação da lei da informática, que trouxe benefícios à Zona Franca, também ganhou destaque, junto com a bioeconomia. Como abertura do estado do Amazonas para o mercado de gás, com a viabilização da Ineva, que vai fornecer gás para o município de Boa Vista, em Roraima, com as conversas que nós estamos tendo com a Rosneft, que tem sete poços de gás lá no Juruá, com o acompanhamento da Potássio do Brasil. Daqui a pouquinho, às sete da noite, tem espetáculo natalino da Igreja Católica e um shopping na Zona Centro-Sul, aqui de Manaus. E é para lá que a gente vai falar ao vivo com o Valdir Adriano. Boa noite, Valdir! Oi, Mariana! Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, ainda continuando na programação aí de Natal, claro que mais uma unidade de compras também está fazendo um espetáculo voltado à época natalina aqui. Já vou direto falar com um dos artistas, é todo mundo já preparado. Ted, isso aqui vai ser uma pré-estreia do espetáculo que vai ser dia 28, né? É isso aí, uma apresentação reduzida do espetáculo que vai ser completo no dia 28, lá no centro, no Colégio Dom Bosco. E vai ser uma apresentação de esperança, ela vai invadir o seu coração. Então, nesse clima de Natal, a gente quer levar essa mensagem da comunidade católica Shalom. Então, a gente conta com vocês, a gente já convida vocês. E quem estiver por aqui, acompanhando, sei lá, por alguma rede social, venha prestigiar a nossa apresentação reduzida, tá bom? Pois é, daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, aqui mesmo na Praça de Alimentação do Milani Shopping, ouvir esse musical especial aí, falando sobre o nascimento de Jesus. Eu volto com você, Mariana. Uma boa pedida para hoje, né, Valdir? E olha só, você já fez as compras dos itens para a ceia de Natal? Se não, é bom correr, porque os supermercados, como a gente já mostrou, estão lotados. E nessa correria de fim de ano, o consumidor também não pode deixar de pesquisar. Itens como o tradicional peru natalino, por exemplo, estão com preços nada agradáveis. Fim de ano e os supermercados, é claro, investem em produtos típicos da época. Nozes, ameixas e frutas cristalizadas estão por toda a parte. E tem também panetone, para todos os gostos e bolsos. Os preços variam de R$ 5,99 a até R$ 150,90. Esse aí tem 4 quilos. Mas as aves típicas da época ainda são os produtos mais procurados por aqui. O problema é que os preços têm assustado os consumidores. O quilo do peru, por exemplo, varia de R$ 17,48 a R$ 27,30. O tender, de R$ 38,98 a R$ 42,98. O Chester tem preço variado entre R$ 16,48 a R$ 31,30. Aí fica um pouco mais em conta levar um pernil suíno, que chega no máximo a R$ 15,40 o quilo. E há quem prefira regionalizar. E aí uma opção é o pirarucu. R$ 20,00 o quilo, R$ 16,00 a manta. Para quem achar o preço do bacalhau um pouco salgado, tem uma opção. O pirarucu é um peixe regional, saboroso e bem mais em conta. O peixe tipicamente amazônico é item certo na ceia do seu valdenor. Um produto de alta qualidade e alta nutrição em todos os aspectos. E um bacalhau, hein? Que tal? É uma das comidas mais desejadas, principalmente nas ceias de fim de ano. E quem não quer passar a véspera de Natal na cozinha, tem optado pelas ceias encomendadas. Esse restaurante, na zona sul de Manaus, oferece o serviço há 25 anos. E recebe até 350 pedidos, em média, de ceias prontas. Boa parte, bacalhau. E um dos que mais sai no cardápio é esse aqui, o bacalhau à lagareira. São postas de bacalhau regadas ao azeite português, alho, batata bolinha, mini cebola, salsa, louro e noz moscada. Olha, é de dar água na boca. Tem um cardápio com 22 opções. Tem o bacalhau, não podia faltar nosso escondidinho, né? As pessoas comem o ano inteiro, sai muito nessa época. Aí vem o peru, vem o pernil, o tender, o filé, que é uma coisa que me surpreende todo ano. O prato custa 390 reais e serve de 8 a 10 pessoas. Uma boa pedida para quem quer uma ceia sem trabalho, mas com fartura e muito sabor nesse Natal. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho